Mais um destaque agora, o repórter Vitor Moraes. Durante a visita oficial do novo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta terça-feira em Berlim, a chanceler alemã, Angela Merkel, passou muito mal e teve uma tremedeira por alguns instantes. O mal-estar dela aconteceu durante uma parada militar na sede do governo, com o calor que passava dos 30 graus. Enquanto os hinos eram tocados, ela fez esforços visíveis para não colapsar. Zelensky nem percebeu. Momentos depois, durante entrevista à imprensa dos dois líderes, Angela Merkel já não mostrava mais os mesmos sintomas. Questionada sobre os tremores, ela indicou ter sofrido desidratação e que melhorou depois de beber três copos d'água. Angela Merkel, completa 65 anos em julho, já expressou vontade de deixar a política após o fim do seu mandato.